Mutirão da biometria, uma ação da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo que promove nos dias 2, 9 e 16 de dezembro mais uma facilidade para o cadastro. Tudo para incentivar os eleitores. Para que as pessoas que não fizeram agendamento ou não estão conseguindo fazer esse agendamento nas datas disponíveis durante a semana venham durante o final de semana e façam o cadastramento biométrico. Mas agora o cartório de Barretos está assim, com movimento durante todo o expediente. E tudo começou como se fosse um telefone sem fio. A internet tratou de circular mensagens falando sobre supostas multas direcionadas às pessoas que não haviam se cadastrado. Mensagem esta desmentida por todos os órgãos de imprensa. E mesmo assim, muita gente acreditou. A gente veio aqui e se a gente não mostrar dados, não falar que é mentira, as pessoas acreditam que vai pagar essa multa. Lembrando que isso, mais uma vez, é falso, totalmente falso essa informação. E não é que a Maria também pensou que fosse verdade, mas o mais importante é que ela foi ao cartório e cadastrou a biometria. Uma colega minha disse que deu na TV Barretos, eu não vi. Então, devem dar cabelo no nariz. Eu peguei e falei, não, eu vou lá carimbar meu dedinho, não vou dar 150 reais não. O eleitor deve levar documento com foto e comprovante de residência recente em seu nome e o título de eleitor. E pode chamar o amigo, o irmão, o marido. Aí nós falamos, vamos fazer, porque a gente passeia junto, viaja junto, faz ginástica junto, vamos fazer biometria junto também. Uma ação que exige dos eleitores imensa responsabilidade. Tem que pensar bem no que vai fazer, para melhorar o nosso país, né? Isso aí. Tchau. 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 Obrigado.